A empresa responsável pelos uniformes dos alunos da rede municipal se comprometeu a entregar o material. Você se lembra dessa história, a gente contou aqui no PH. Os alunos estão indo para a escola, mas o uniforme que é bom nada. Vamos ver o que essa empresa está dizendo agora. Até então, 123 das 180 escolas e centros de educação infantil do município tinham recebido o uniforme e apenas as camisetas de mangacuta. Faltavam as camisetas de manga longa e as jaquetas de um dos fornecedores. Como as aulas começaram no dia 7 de fevereiro, a entrega deveria ter sido feita em janeiro. O contrato é de 4 milhões e 600 mil reais. A empresa alega que o problema com o fornecimento de matéria-prima foi resolvido e que vai entregar o que falta ainda este mês. A empresa estava cumprindo o cronograma, enfim, ela vai continuar entregando. Mesmo que esteja atrasada, eles disseram, assumiram o compromisso com o secretário de gestão, que até o final do mês de abril eles entregam todos os produtos, pelo menos as camisetas. Já o contrato para fornecimento de calças e bermudas foi rescindido, sem nenhuma das peças entregue. Agora o município corre para fazer essa licitação o quanto antes. Com esse fornecedor, a jaqueta, a camiseta de maga curta e a camiseta de maga longa, que ele disse que entrega até o final do mês de maio. E a gente paga assim que tudo estiver recebido. E a calça e a bermuda, que a gente não tinha conseguido o fornecedor, está em novo processo de licitação. Diante dos problemas e dos atrasos recorrentes, o município estuda mudanças no processo de compra. Estamos avaliando isso, a gente faz sempre por ata de registro de preço. A gente já fez, a gente já usou a estratégia de fazer uma ata bem longa, que durasse dois anos para que a gente não tivesse que refazer o processo. Mas a gente também já entendeu que não funcionou, nós estamos mudando o processo de compra. Isso em parceria com a Secretaria de Gestão, para entender que esses uniformes cheguem, não mais no começo do ano, mas cheguem em novembro desse ano, para que a gente possa entregar no primeiro dia de aula. Então, vamos lá.